destacando o Cruzeiro a partir de agora Rubem Júnior já está conosco, Cruzeiro também não joga no final de semana, né Rubens? Boa noite. Boa noite, Álvaro, tá apenas de olho também porque hoje a bola rola pela Copa Libertadores e também pela Copa Sul-Americana e o Cruzeiro tá de olho nisso neste sabadão também, viu Álvaro? Porque interfere diretamente no seu adversário na fase oitavas de final da Copa Sul-Americana, boa noite ao Edu também, pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, falamos do Cruzeiro em nome de Betfair, vem você pro jogo também, vem com a Betfair. Hoje o Internacional joga com o Delfim pela Copa Sul-Americana e o Grêmio pela Copa Libertadores contra o Estudiantes, então algumas definições a respeito do confronto, do play-off é, o play-off é nada mais do que o duelo que vai sair o adversário do Cruzeiro na fase oitavas de final da competição internacional. Até então, o Del Valle do Equador tá de camarote, apenas aguardando e o Cruzeiro pode encarar também ou Boca ou Católica de Quito, Inter ou Delfim nesta fase da competição internacional, então por isso tá todo mundo de olho nos duelos desta noite pra saber quem será o adversário do Del Valle do Equador no confronto do play-off é. Mas, Álvaro Damião dentro de campo, técnico Fernando Seabra, trabalhando a equipe pro duelo contra o Cuiabá, lembrando quinta-feira sete da noite no Mineirão e a gente segue atualizando algumas informações importantes, a gente começa pela novela, o dilema, né? Que vem se criando a respeito do meia Matheus Pereira, o contrato dele já tá indo pra reta final aí de junho, lembrando Matheus Pereira que tem contrato com a Urilau da Arábia Saudita, o Cruzeiro está emprestado ao Cruzeiro até o final de junho e amanhã teremos no CNN Esportes S.A. às nove e quinze da noite na CNN Brasil com o nosso João Vitor Xavier, uma presença mais do que importante do Pedro Lourenço falando sobre várias situações, a gente pode fazer aqui um spoiler sobre o que ele vai comentar os pontos mais importantes, principalmente a respeito da folha salarial, o quanto ela vem crescendo e a previsão pra próxima temporada de uma folha que pode chegar na casa dos vinte milhões de reais. Sobre o Matheus Pereira, o Pedro Lourenço disse que Álvaro Damião, o Cruzeiro já chegou a um acordo verbal pra permanência do Matheus, falta apenas ele assinar tudo que ele pediu, nós concordamos, palavras do Pedro, e só concordou porque achamos ele importante para o clube, se amanhã ele não assinar é responsabilidade, ela não é nossa, palavras do Pedro Lourenço, Matheus Pereira com todas as condições pedidas ao Cruzeiro foram dadas, o contrato tá na mesa pra ele assinar, ainda não foi assinado, daqui a pouco a gente fala porque pode ter argentino também chegando na área, viu Álvaro? Eu acho que dificilmente o Matheus Pereira não vai assinar o contrato pra permanecer no Cruzeiro, por alguns motivos, primeiro, porque ele gravou um vídeo recentemente falando da gratidão dele ao Cruzeiro, de ser cruzeirense, de voltar ao Brasil e que o Cruzeiro inclusive teria salvo a vida dele, ele pensa assim, foi assim que ele registrou, porque ele tinha problemas muito graves na Europa, ele não tava conseguindo viver por lá e ele foi, o Cruzeiro pra ele foi a melhor coisa do mundo, que apareceu pra ele, pra ele voltar pro futebol brasileiro. Então, pra deixar um contrato desse em cima da mesa e não assinar aí do Panze, é só se aparecer uma oferta muito melhor. Oferta muito melhor de quem? No futebol brasileiro? Não acredito, não teve nenhuma especulação até agora. Do futebol europeu? Ah, então ele vai abrir mão do Cruzeiro pra voltar pra Europa? Não acredito. Eu acho que acredito que se o Cruzeiro colocou o que ele já pensa em ter, ele vai assinar o contrato. É, o Matheus, ele ainda tem um mercado periférico fora do Brasil que certamente ele conseguiria jogar porque tem muita qualidade, mas eu não vejo nesse momento o Matheus deixando o Brasil, tá feliz aqui, deixando o Cruzeiro principalmente, tá muito feliz, é, é o time do coração dele, de infância, é, tá, caiu no gosto do torcedor, né? Torcedor do Cruzeiro adora o Matheus Pereira, é o principal nome da equipe até agora, é um time que vai ser reforçado, ele chegou no Cruzeiro pra brigar, é, por permanência em competições, por uma reconstrução, de repente, daqui a um mês, ele pode estar num Cruzeiro bem diferente, ele pode estar dando passe pra jogadores muito mais qualificados ou recebendo um passe de jogadores acima da média, o Cruzeiro brigando por outras, é, coisas no, no futebol, não vejo motivo pro Matheus Pereira não aceitar e não assinar o, o seu contrato ou seu novo contrato, a sua permanência no Cruzeiro agora, não dá pra gente cravar nada, né, Álvaro? A gente sabe como é que funciona o futebol, o mercado, é, pode ser que apareça um time, um clube daqui, um Flamengo que tem um potencial enorme, mas nem especulação a respeito disso há, então a tendência é que ele assine e permaneça. A Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande e que a dedicação e incentivos são essenciais. A Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube, desde a base até os times profissionais de vôlei, do Galo, também da base ao profissional masculino e do Cruzeiro como patrocinadora do time de futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Sobre esses valores passados aí que nós vamos acompanhar, claro, com destaque amanhã na CNN, eh cinco sete sete, CNN Esportes com o nosso João Vitor Xavier, as palavras do Pedro Lourenço, ele falou de vinte milhões aproximadamente, é o que o Cruzeiro pensa pra Folha no próximo ano. Exatamente, atualmente chega aí na casa de doze milhões nesse período de reconstrução, o Cruzeiro vai ter aí um aditivo de cinco milhões na sua Folha com as recém-contratações, né? Com o próprio Caio Jorge e com quem está na pauta e no ano que vem mais um passo sendo dado indo pra casa aí dos vinte milhões de reais. Se você quiser lutar lá em cima e o Cruzeiro quer lutar lá em cima, a gente sabe disso, o Pedro Lourenço já deixou bem claro que vai voltar o Cruzeiro pra prateleira de onde ele não deveria ter saído no futebol brasileiro, a Folha é essa mesmo, não tem como fugir muito disso não, a não ser que você apareça como surpresa, se você conseguir ser uma surpresa no campeonato, com uma Folha baixa você ser uma surpresa, o que dificilmente acontece porque é um campeonato muito longo. E o que pensa também antes do comentário do Edu, por exemplo, o Matheus Pereira, o salário dele vai estar na casa aí dos seus dois milhões de reais. É, e o Cruzeiro vai ter que arcar com cem por cento, né? Sim. Algo que não acontece hoje. Olha, quanto maior sua Folha salarial, certamente mais qualidade, maior a qualidade técnica do seu elenco, não só do seu time. Mas pegando aqui o site Coluna Financeira, o ranking das Folhas pro campeonato brasileiro, uma estimativa, né, de Folha pro campeonato brasileiro atual, a do Flamengo chega a trinta e cinco milhões, a do Palmeiras trinta, aí você pega a terceira do Corinthians, beirando vinte e um milhões. A Folha. Caindo pra série B. É, a Folha salarial, ela não é sinônimo de sucesso. Yuri Alberto recebe um e-mail. Mas ela é sinônimo de muita qualidade. O Corinthians tem qualidade no seu elenco. E ela é sinônimo de uma outra coisa, sabe de quê? De má gestão. Você pagar. Exatamente. Você pagar mais de um milhão, você fazer um contrato com um cara pra pagar mais de um milhão de reais pra um jogador igual Iuri Alberto, o Corinthians paga? Pelo amor de Deus, aí. Eu acho que esses caras tão com a cabeça. O coronado também chega na casa dos dois milhões de reais. Eu acho que o problema não é o Iuri ganhar um milhão, nem o coronado ganhar dois. O problema é você fazer um contrato com o Iuri de um milhão e atrasar o salário dele. É você fazer um contrato com o coronado de dois milhões e não pagar o salário dele. Aí você não paga o salário de um milhão, de dois milhões, de quinhentos mil, de cem mil. Não existe elenco que resista a salário atrasado, a imagem atrasada, a diretor abandonando o barco, a denúncia de de patrocínio e de pagando laranjas, de de laranja recebendo patrocínio. Não há clube que resista a má gestão. Então o problema não é pagar X pra atleta. Se ele merece ou não é outra história. Agora o problema é deixar de pagar o que foi combinado e essa história a gente alcançou de ver. Mais do Cruzeiro Rubem Júnior. Agora Álvaro Damião na pauta. Atenção, Nação Celeste em Lautaro Dias do Independente Del Valle do Equador. O argentino tem vinte e seis anos vem sendo destaque na Copa Libertadores, marcou gol contra o Palmeiras, tem três gols da competição, o Del Valle detém sessenta por cento dos direitos do Lautaro, gira em torno aí de uma boa grana em cinco milhões de dólares, cerca de vinte e seis milhões de reais, é um nome que tá na pauta do Cruzeiro, o clube formalizou uma oferta, vamos aguardar, quem sabe nos próximos dias, se vai ter algum tipo de avanço, o argentino que tem vinte e seis anos, Álvaro. Tá certo, obrigado Rubem Júnior conosco aqui na reunião da turma do Bate Bola, trazendo as informações do Cruzeiro, como é que fica a sua agenda do Cruzeiro até o próximo compromisso aqui? Álvaro, agora fim de folga, né? Porque teve uma semana de folga estendida, folgou na segunda, na terça, na quarta, a reapresentação foi na quinta-feira, trabalha hoje pela manhã, trabalha amanhã pela manhã e segue todo o período eh matinal na toca da raposa e quinta-feira ao Cuiabá e expectativa também de casa cheia. Tá certo, obrigado Rubem.